Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, caminhonetes pessoal. O nosso atendimento aqui pessoal, de reparação automotiva é 95% caminhonetes, como diria o Mário Castanho. Fala isso Mário Castanho, cadê você meu jovem? Sumiu? Fala aí! Bem, então moçadas, temos aqui para ir para comprovar este fato, uma Toyota Rylux para desespero do Dimas Goddard. Moçada, olha que interessante, esse veículo trocou a caixa de direção há pouco tempo atrás em outra oficina. Só que a caixa de direção deu problema de novo, e aí indicaram para ele aqui. E a gente veio aqui, tirou a caixa e realmente, a caixa de direção estava com defeito. Mas, por que essa caixa de direção ficou com defeito, pessoal? Eis a pergunta de um milhão de dólares, por que ela estragou em pouco tempo? Vamos acompanhar aqui, vamos ver o milionário ali já agarrado na orelha. Olha aí moçada, o milionário. Nesta longa estrada da vida E ele está impossível moçada, está impossível. Já colocou a caixa de direção no lugar, a caixa de direção moçada, a gente troca tudo. Daqui desse terminal de direção. Ah, fala nisso moçada, lembra aquele vídeo do barulho na coluna de direção do Mapageiro, esse vídeo aqui ó? Pois é, era esse parafuso aí ó, que a gente está apertando agora, que estava solto naquele carro e fazia o barulho na direção. Esse barulho aí ó, e o milionário já estava apertando nessa Hilux. A caixa de direção moçada ó, vem até aqui, certo? Tudo novo, as peças, o conjunto de direção todo novo moçada. Já instalado. Nesse caso aqui, vamos trocar a bomba também. Porque em 80% dos casos que você troca a direção, a bomba rompe. A bomba vai bem neste local aqui ó, o alojamento dela aí ó. Esse é o alojamento da bomba. A gente já removeu a bomba, e já vai trocar ela. Olha a bomba velha ali ó. Essa é a bomba velha. E essa que a direção velha. Ela afogou né gente? Ela está travando. Quando você esterce ela trava e solta. Trava e solta. Dá um perigo. O cara veio de colhido lá. Trava e solta pessoal. Então a gente trocou a bomba e a caixa. E aí que a gente descobriu moçada. Qual que é o pulo do gato aqui? E também está com folga nos mancaus né? Nas buchas ali né? Fogou aqui ó. Isso. Olha lá. Estourada a bucha moçada. Tem 40 dias que ele trocou essa caixa. Estourou essa bucha aí. Não faço ideia que marca que é. Ele também não quis saber de garantia. Essa semana a gente foi falando de peças ruins né? Ele nem quis saber. Falou só arruma pra mim. Muito bem. Olha o que o milionário descobriu aqui moçada. Essa coluna da caixa de direção. Ela faz a conexão. Da coluna principal aqui. Lá em cima né? Sai do volante. O volante está lá em cima. O volante está aqui. A chave de seta. Aqueles comandos estão aqui. Mais ou menos. Tem uma pré-coluninha aqui. Que se conecta aqui. Nesse entalhado. Desse entalhado. Vem até na cara de direção. É como se fosse um cardanzinho. Está vendo aqui ó. Aqui tem uma cruzeta. Aqui tem um sistema de louvo espiga. Quem está aí? Menino chinês ou? Menino chinês. Chega aí. Menino chinês. Aí moçada. Menino chinês. O Messias está balanceando? Meu Deus do céu. Moçada. Olha o problema no carro aqui. Um dos. Travando essa. Essa coluna ó. Ó. Ela tem que se movimentar assim ó. Está vendo? Livremente. Mostra a ver. Olha aí. Travado. E aqui também travou né. E aqui pessoal. Aqui é uma louva espiga. Tenta abrir. Abrir. Fina aí. Ó. Aqui pessoal. É uma louva espiga. Certo? Abre e fecha assim ó. Consegue. Dar os martelos. Soltar isso aí? Não foi? Ó moçada. Está vendo? Mesmo sistema do cardan. Essa. Essa parte mais. Diâmetro menor aqui. Entra nessa maior. Isso. Toda vez que o veículo passa num buraco. Passa num. Num declive. Num quebra mole. Trabalhar algo assim. Ela tem que trabalhar. Pra lá e pra cá. Certo? Travou aqui. Travou aqui. Estourou a bucha da caixa. Aí o cliente já trouxe aqui. A gente já detectou. Mais esse defeito. Colocamos uma peça original. Nossa. Para não ter problema. Aí olha aí ó. Cadê? Ó. Chefe. Sub-S. Steering. In-Turin. 45. 203. Zero K. 110. 900 prata pessoal. Essa coluninha aí. E aí o Gênio já fez serviço agora. O Messias já está balanceando as rodas dela. Vamos alinhar. Balancear. E fazer esse talento do sistema de direção da Hilux moçada. Você lembra quilometragem dela gente? Tá com mais de 150 mil. Aqui moçada. Quilometragem. 192. 214. O pessoal está pedindo a quilometragem. Então tem aí moçada. Ó o Gênio fazendo. Trocando. Apertando a coluna. Beleza? Olha ela aí ó. Então moçada. Eu não sei. Se essa carga de direção. Ela estragou. Por má qualidade. Ou. Se foi aquela. Coluna de direção. Aquele cara. Danzinho. Entre asas da direção. Que fez com que a coluna. A direção embaixo estragasse. Certo? Muito bem. Vamos fazer o serviço. Alinhar. Balancear. E entregar para o cliente. Beleza moçada? Então é isso aí. E hoje. É sexta-feira. E se é sexta-feira. Nós vamos gravar agora. As perguntas e respostas do BDM. Vamos lá moçada. Pergunte ao netão. Pergunte ao mecânico netão moçada. Bora lá. Bora lá. Bora lá. E chegou aquele momento que você esperou a semana inteira. Pergunte ao mecânico netão. Bora lá moçada. Então vamos. Começando já muito bem com o Paulo Ferraz. É porque eu tenho uma Hilux 4x4 2.5 2KD FTV 2007. Manual. Ela está demorando para desenvolver velocidade. Muito leva nas retomadas. Nas subidas quase não sobe. O que você acha que pode ser? Paulo. Você já fez a descarbonização do seu motor? Dá uma olhada na parte de descarbonização. Segundo a qualidade do óleo diesel no tanque. Eu te conselho a fazer um pacote que a gente faz aqui. Descarbonização. Limpeza de tanque. Troca do filtro de combustível. Troca do filtro de ar. E se preciso for. Trocar o reparo dos bicos injetores. Quer uma dica. Para dar uma melhorada no desempenho desse motor 2.5. Coloca o bico da 3.0 nele. Se for preciso trocar. Pode pôr. Fica tranquilo e manda colocar. Vai melhorar. Beleza? O Vitor Alves dos Santos falou. Você recomenda o isolamento da IGR ou só limpeza? Eu já agradeço a resposta. Vitor. Cara. Tenta limpar ela. Manda limpar. Descarbonizar. Inclusive. Não descarboniza somente a IGR. Descarbonize o motor por inteiro. Todo o sistema de emissão do carro. Vai estar carbonizado. Vai ter todas aquelas borras em volta ali. Tenta fazer tudo isso aí. Se a IGR queimar. Se ele não deu problema. Que tem que ser substituído. Troca. Existe o isolamento? Existe moçada. Que a IGR é como o apêndice no corpo humano. Ninguém sabe para que serve o apêndice. Aí isola ele quando dá problema. Não é isso? Pois então. Quando dá apendicite se isola o apêndice. Então mais ou menos a IGR. Ela serve para quê? Para reciclar os gases expelidos pelo motor. Para que pula menos. Então é um sistema secundário no motor. Mas eu aconselho a arrumar. Se possível. A conserta. Deixa o seu carro original. Isolar. Você vai isolando o sistema. Daí um pouco o carro vai perdendo toda a sua originalidade. Beleza? O Lutenberg Pessoa. Parabéns pela explicação. Me tiram a dúvida. Tem um arranjo 3.0 ano 2010. E foi aconselhado por mecânicos. Ao utilizar o S10. Ao ver de disco comum. Uma vez que o sistema dela é de ser eletrônica. O que você me diz a respeito. Lutenberg. Nem pense em colocar o S10 no seu carro. De forma alguma. Não coloca. Em 2010. O disco S10 nem mesmo existia. Entendeu? Como você viu nesse vídeo aí. Que eu explico. O S10 tem menos lubricidade. Que o comum. E o seu carro não foi preparado. Para andar com o disco S10. Todo carro que é projetado para andar com o S10. Ele tem uma. Entre aspas. Niquelação na tubulação de combustível. Tem um outro preparo. Então. Não aconselho. Quer dar uma melhorada no seu desempenho? Com aquela manha. Querosene do tanque. Coloca a querosene do tanque. Coloca um litro. Enche o tanque. Eu faço isso aí. Na minha caminete eu boto um litro a cada tanqueada. E vai embora que é uma beleza. O Neivlogs falou assim. Nectão. Vendo esse amortecedor sem ação. Me surgiu aquela dúvida. Lembra que te perguntei sobre a sensação de perda de direção da Triton no asfalto ruim? Sim. Lembra? Poderia ser amortecedor sem ação? Sim. Pode. Até que falei aquele dia. Pois sair de traseira na terra até acho normal. Mas sair de frente a 60, 70 por hora acho errado. E foi verificada caixa, terminais, braços axiais, pivô e buchas até beleta. O único desgaste está nas buchas dos amortecedores. Sinto que as rodas se projetam muito e balançam muito a quantidade de pressão. E se lembrar, falar da SDS. Suspensão SDS, pessoal. A diferença é que tenho que comprar. Foram os amortecedores para SDS. Beleza. Uma hora que eu tenho uma suspensão dessa aqui no jeito eu falo sobre ela, tá? Dá uma olhada para o seu amortecedor. Se ele estiver sem ação ou estiver já com mais de 60 mil quilômetros rodados, pode trocar. Porque o amortecedor de caminhonete, pessoal, entre 60 e 80 mil, pode ser trocado, viu? O Emerson Melo perguntou, netão, você ergueu a traseira dela? Ficou bem alta a traseira, né? Pois é, o Emerson, é original essa caminhonete. Original de fábrica do jeito que ela saiu. Eu não ergui e também o cliente não ergueu. Porque ela só fez serviço na concessionária e aqui. Então, com certeza, não foi feito, beleza? Moçada, olha como é que o BDM está internacional, moçada. Olha aqui. Olá, amigo. Muito boa a sua explicação. Desde Argentina, um forte abraço. Explica como se desenham os engranejados e sincronizados. Abraço. Hugo Benevides. Muito bem, Hugo Benevides. La garantia sou eu. Nós estamos muito felizes por seu postagem, amigo. Meu amigo de Argentina, Buenos Aires, querida. Hugo, cara. Beleza. Assim que nós for montar o câmbio manual aqui, eu vou desmontar. Eu acho que os engranejados e sincronizados são as engrenagens e os sincronizados. Eu tenho um vídeo já mostrando o funcionamento de câmbio manual. É esse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada nele aí e vê se... Tá bom. Mas eu vou fazer então, na próxima visão de câmbio, eu mostro os engrenagens e sincronizados. Marco Aurélio! Aí, Marco Aurélio! Tenho umas três respostas pra você hoje, tá? Vai acompanhando aí. Netão! Retrabalho caro esse, hein? Pois é. Aquele de trocar o rolamento do cardan depois de uma semana de uso. É impressão minha ou a ABS da Triton está acesa? Sim, está acesa. E o cliente mandou arrumar. Só mandou fazer o... A parte... A parte... A parte da máquina do carro. O ABS, pessoal, mesmo que ele esteja... Que o ABS não esteja funcionando, entendeu? O ABS, o sistema ABS não esteja funcionando, o sistema de freio mecânico continua funcionando. Beleza? Isso em qualquer carro. Seria até contraproducente uma fábrica lançar um carro e se o ABS parasse de funcionar, o freio parasse também. Seria um absurdo. Então não é o que acontece. O ABS, quando o ABS para, a luz acende o painel, o carro fica sem medo. Mas o freio mecânico funciona normal. Beleza, moçada? Então o cara não quis mexer não, o dono do carro. O Vinícius Fonseca de Peabá. Cadê os vídeos da Garbosa, Netão? Então, Garbosa... Vai ter, vai ter um vídeo da Garbosa. Estão planejando os vídeos da Garbosa aí. Eu vou fazer uma manutenção nela e nós vamos fazer um vídeo dela, beleza? Um vídeo bem top da Garbosa. O Mauro Franco, pessoal, ele fez um comentário bem longo. Eu não vou ler ele, mas vou falar para a escrita aqui. Ele falou que nós temos mais isso em comum. De não ir atrás desses laudos, laudos, laudos enchedores de linguiça, de garantia. Pessoal, essas fábricas, para não dar garantia, eles falam cada coisa para você. Eu já vim falar até de densidade da borracha, para não dar garantia de pneu. Eu já vim falar até mesmo da, como eu já falei, pressão atmosférica, fluxo do vento, calibragem de pneu. Não, tudo que você imaginar, de coisa que tem nada a ver, já aconteceu. Já vim falar. E ele narra que teve um problema com a Philips. Mauro Franco, eu acho que nós temos mais do que você pensa em comum. Eu já tive um problema com o aparelho eletrônico dessa mesma marca. E aí, depois desse acontecido, nunca mais comprei o aparelho dela. Só da Sony. Só a Sony. Tudo que eu compro é Sony, moça. Sony, TV, HD, Playstation, Home Teacher. Tenho que comprar um notebook novo aqui para a oficina. Não sei se eu compro Sony ou Samsung. Não sei, vou ver ainda, mas vou ver se eu compro Sony. Mas enfim, por causa de problemas com aquela marca da Holanda lá. Marca holandesa. Marinho Oliveira falou. Amigo, dê sua opinião sobre a L200 Triton 3.2 Digio. Na sua opinião, Hilux ou L200 Triton? Ambas Digio. Agradeço. Eu vou esperar o Dimans Godoy responder. Por que você não respondeu ainda, Dimans, essa pergunta? O Dimans, pessoal, ele é o Mitsubishi Boy. É, 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 falou, é o Mitsubishi Boy, ele. Ele escreveu Mitsubishi nas costas. Aham, estou falando. É, tatuou. Pensa num fanboy de Mitsubishi. Estou brincando. Marinho, cara, as duas são boas. A Triton 3.2 é muito bom. Aquele carro que eu montei, você viu o áudio do cliente falando. Aquela que eu testei, que eu fui testar por causa do rolamento do cardan, você também viu. Com 440 mil quilômetros rodados. São carros bons. Mas eu, eu ainda fico com a Toyota. Eu vejo, eu vejo uma, um primor maior na construção de Toyota. Quando eu entrei na concessionária, quando eu entrei na concessionária para trabalhar, eu pensava que, eu vi que o ferro da Toyota, o ferro, a liga metálica das peças da Toyota, é melhor que as outras peças. Porque eu saí, eu saí da linha tradicional, né? Da linha automóvel, carro baixo, carro brasileiro. E entrei na concessionária Toyota. E já fiquei assustado de cara. A gente fazia uma suspensão de Gol, Paraty, Saveiro, Del Rey, com 200 reais reais na época. Em 99, por aí. E na Toyota, um braço de filha da Hilux era 327, um pivô era 300 e pouco. Ou seja, uma peça de suspensão da Hilux era o preço da suspensão inteira do carro desses, vai se viu aí. Mas isso é qualquer caminete, tá pessoal? Eu estou falando para vocês que eu, que quando eu entrei na concessionária, isso me chamou atenção. E o ferro da Toyota é diferenciado, viu. Eu tenho quase certeza. Mas os carros são bons. Aí vai questão de gosto mesmo, tá? Questão de gosto. A vantagem da Hilux, qual que é? Insuperável. Nenhuma caminete tem. Preço de mercado. É a única que mantém o preço. Menor desvalorização. E alta liquidez. Qualquer negócio que você faz com a Hilux. Essa vantagem, nenhuma outra tem. Beleza? Odenir Correia. Isso que sempre fez má fama da 0200. Porque sempre foi mais fácil. Peças paralelas de qualidade para a Toyota. Já os estados onde é fronteira com o Mercosul. Você ainda consegue peças importadas com certa qualidade. Mas esse enrolamento do cardan aí, tá abajado. Nem na minha 94 entra. KKKK. É verdade, Odenir. E essa caminete do Odenir 94, pessoal. É a gente japonesa que a gente chama. Se eu não me engano. Foi em 98 que começou a ser fabricada 0200 no Brasil. Lá em Catalão, no Goiás. Então, antes de 98, são as japonesas. Essas são os carros tanto de guerra. Eu cheguei a conhecer uma, pessoal. Com 483 mil tonos rodados. Uma 95, 94, 95. 93, 94. É nessa faixa de ano aí mesmo. Realmente. A Toyota tem mais peças. Por que a Toyota tem mais peças, pessoal? Aparelo de qualidade. Porque vende mais. As fábricas de auto-peças, elas fabricam peças de acordo com o número de carros rodando. Então, consequentemente, como a Toyota tem mais, se fabrica mais peças. Beleza? O Tony Felipe, moçada. Netão. Sou fã dos seus vídeos. Descobri seu canal esta semana. Muito bons. E apesar de ser um toyoteiro, Triton é bruto assim. Aí, Dimas. O Tony Felipe, mais um toyoteiro, cara. Só tem você aqui, Dimas, de Mitsubichero. Tô brincando, moçada. Mitsubichero. A gente mexe com toda a linha de caminhonete aqui. Tamo junto, Felipe. Indica aí o nosso canal pra sua rede de... Suas redes sociais. Olha o Dimas aí, moçada. Não. Olha o Dimas. Isso sim é picape de verdade. Ralux tutela. Datavenda. KKKK. Aí eu falei pra ele também, esse comentário não vai ganhar coraçãozinho. E não ganhou, não. Aí, moçada. Mais uma do BDM Global. Olha aí, ó. O time, moçada. Ele falou assim, ó. Nice video. It was reality entertainment. Diz mais ou menos assim, ó. Vídeo maravilhoso. Realmente foi divertido. Algo do tipo ele tá dizendo assim. Vídeo maravilhoso. Isso é realmente divertido. Ou realmente entretenimento. Ele gostou do vídeo, pessoal. O time. Deve ser americano. Não sei. Da Inglaterra. De algum lugar que fale inglês. Aí, ó. BDM. Além das fronteiras brasileiras, moçada. Oh, very good. What's his name? Who are you? Batman. The books on the table. O Lincoln Sampaio, moçada. A SW4 2007 tem pré-filtro de diesel. Ele é no cofre, na parte de baixo ou próximo do tanque. Não, Lincoln. Ele não tem. O pré-filtro de diesel foi lançado na Hilux 1112. Junto com o sistema de bico 6 fios. Tá, moçada? A Hilux até 2010 usava aquele... Uma injeção. 2011. Até meados de 2012. Ficou aquela injeção que eu chamo exclusivo de 2011. E do mês de 2012 até 2015. É a injeção bico 6 fios. E é só nessa injeção bico 6 fios. Que possui o pré-filtro. Beleza? Mas dá pra colocar nela. Você compra as mangueiras originais. E o filtro de marca boa. E dá pra você instalar na sua caminete também. Viu, Lincoln? Mas não tem. Olha o James aí, moçada. Também é das antigas. Boa noite, Detão. Eu tenho uma pageira esporte pela vinheta do vídeo. 2008. Preta, diesel. Me tira uma dúvida. Ultimamente, para dar a primeira parte do dia. Ela está tendo dificuldade de pegar. Tem que girar a chave umas três vezes para pegar. E quando liga, solta muita fumaça branca. Depois de tudo isso, ela funciona normal. O que pode ser? Dimes, eu tenho quase certeza que a vela aquecedora aqui estragou no seu carro. Tenho quase certeza. Ela queimou. Eu te prometi que essa semana a gente vai fazer um teste de vela aquecedora. Semana que vem vai ter dois vídeos que vocês vão gostar. Uma de uma L200 Sport 2005, revisão de motor. E o final do serviço da Pagera aí. E nessa L200 eu troquei as velas aquecedoras. Mas não filmei o teste. Eu vou fazer um teste e vou mostrar pra você. Beleza? Semana que vem. Mas eu tenho quase certeza que é isso aí. Compra da marca Magneto Marelli ou Delphi. Tem pra vender essa marca. Boa. Pode comprar. O J. Alves Cordeiro. Olá, Netão. Sou do interior de Alagoas. Tenho uma Hilux 2012 Flex. Começou um rangido estressante. Quando gira a direção. Completei o óleo do hidráulico. Aliviou uns dias e voltou um problema. Completei outra vez. E novamente voltou um problema. Aqui não tem uma oficina especializada nesse modelo de carro. O que fazer inicialmente? O J. Alves. Primeira coisa. Cheque quanto a vazamento no sistema de direção. Que é por isso que você está completando. Para o barulho. Fica bom para os dias e o barulho volta em seguida. Porque está vazando. Ele está roncando por falta de óleo. Aí você tem que solucionar o problema do vazamento. Trocar o óleo. Sangrar o óleo. E aí sim. Pode ficar tranquilo que será isso. Esse barulho que você escuta. É a bomba roncando com ar. Sem óleo. Se você andar muito tempo com ela assim. Pode ter que estragar a bomba. Sem óleo. Então. Mantenha sempre o nível. Mas vá urgentemente na oficina. Se não tem oficina de carro. Vê uma hidráulica. Não tem ainda a sociedade de um pessoal que mexe com direção hidráulica. Vai lá. Que deve ser a melhor venda da direção. Fazimento na caixa. Ou numa mangueira. Alguma coisa. Beleza? Mas o barulho vem da bomba. Que trabalha sem água. Sem óleo. Sem óleo pessoal. Se eu falo em água até agora. É óleo hidráulico. Beleza? Dexon 3. Fala nisso. Estou demorando para vocês o óleo do... O Dexon 3 chegou da Repsol. Né? Pessoal. Ele é superior ao valvoline que você estava usando. E olha que o valvoline. Já era um dos melhores. Olha o Marco Aurélio aí gente. Netão. Sobre esse óleo do câmbio da Repsol. Qual a especificação dele? Aqui no Rio de Janeiro não encontram óleo de Repsol nem para câmbio nem motor. O preço do ATF deles é melhor que o valvoline? Cara, não tem aí no Rio de Janeiro? Rogério aí ó. O pessoal não está achando ATF lá no... Achando a Repsol no Rio de Janeiro. Cara, o que está acontecendo? Esse ATF do câmbio automático é um Dexon 6. 100% sintético. E a carga de aditivos dele e a carga de aprovação, ele atende várias marcas. Entendeu? Mas ele é um Dexon 6. E o preço do ATF é equivalente. Preço de câmbio automático pessoal, também é equivalente aí. Dois reais para um lado, três para o outro. Enfim, mas os preços são equivalentes. Só que eu estou... Como eu comentei, o valvoline que eu usava é bom, mas o Repsol é melhor. O Lucas Soares. Netão, tem diferença do motor 3.0 SW4 para o motor Hilux 3.0? Soares, não. De 2012, quando foi lançado o Bico 6 Fios, toda a linha da Toyota no Brasil vem com o mesmo motor. Toda. Não mudou. De 2012 até hoje, 2020, é o mesmo motor. Tanto na cabine simples, quanto na cabine dupla, quanto na SW4. Mesmo motor. Beleza? De 2016 em diante é 2.8, mas com mais cavalos. 177 cavalos. E de 2012 a 2015, tinha 171 cavalos. Mas é o mesmo motor. Na primeira geração, de 2005 a 2011, as cabines simples vinha com o motor 2.5. Mas o motor não aprovou, pessoal. Muito fraco. Beleza? Tem até o nosso amigo aí que falou da caminete dele, né? Uma das primeiras perguntas, então. O 2.5 que ele é meio fraquinho, boa natureza mesmo. O Lucas Soares novamente, moçada. Netão, muito obrigado pela resposta do câmbio. Eu ainda não troquei o óleo do câmbio do Corolla 2010, que está com 185 km rodado. Estou com medo de dar problema. Porém, alguns argumentam que esse óleo do câmbio já rodou muito e que caso seja trocado, o câmbio pode travar. Mais ali em manuais de carro, da Ford, para os Estados Unidos, que a troca de óleo e câmbio ocorre a cada 160 milhas. Cerca de 250 mil quilômetros. Ainda estou em dúvida se faça ou não a troca. Soares, cara, pode fazer a troca. Não vai estragar, cara. Não vai. Seu carro 2010, não vai estragar. Faz a troca completa. Óleo bom. Repsol. Filtro original, tira o cárter fora, lava os ímãs, lava o cárter, troca o filtro e repõe o óleo. Não vai estragar seu câmbio? Não vai. Não vai. Pode ficar tranquilo. Não vai. E se estragar, é porque já tinha um problema e ele ia dar esse problema mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Pode ficar tranquilo, Soares. Pode trocar. É mais fácil o seu carro dar problema com esse óleo queimado do que com óleo de ovo. Essa é a verdade. Quando dá problema, quando o que acontece o que? Quando as pessoas só tiram um óleo e colocam outro. Ou troca quatro litros, como eu vi até canal Grande Oficina aí trocando. Quatro litros só. Pelo amor de Deus, gente. Sem responsabilidade. Ah, mas tá no óleo do fabricante. Tá errado o manual. Da mesma forma que o manual do fabricante indica não troca, tá errado mandar trocar só a metade. Tá errado. Você troca só metade do óleo do motor? O princípio é o mesmo. Então é mais fácil o seu Corolla dar problema com esse óleo que tá aí queimado do que com o novo. Mas desde que faça a troca total. Semana que vem tem um vídeo da revisão brutal de um Corolla com troca de câmbio automático. Dá uma olhada a mais nesse carro aí pra você ter mais uma coragem. E é um carro 2010. Que tá com cento e cinquenta mil quilômetros. Ó o Prego Maia falando assim. Boa tarde. Tem algum problema em desligar a EGR da SWK 2011? Não. O problema não tem. Como eu falei. Ele é um sistema pra preservar o meio ambiente. Mas eu particularmente não gosto de tirar a originalidade do carro de qualquer sistema. Senão daqui a pouco você estraga o seu carro. Entendeu? Tenta arrumar. Limpa ela. Tenta arrumar. Tem um preço de uma... Nesses lugares que tem peça de leilão. De carro de leilão. Carro legalizado. Tá moçada? Carro de leilão legalizado. Vale a pena. Beleza? Veula Bezerra. Neto, eu comprei uma Hilux 2003. 3x0 turbo. Quando fui trocar o óleo. O mecânico disse que a bomba de combustível é da 2.8. Ela tá trabalhando bem. Pode dar sua opinião. Se eu deixo o troco pela original. Nossa. A Hilux 3.0 turbo. A sua tá com a bomba 2.8. Porque a bomba 2.8 é uma bomba metrânica. E a da Hilux 3.0 turbo é a bomba semi-eletrônica. Se tá funcionando bem, Guila. Pode deixar quieto então. Deixa quieto. Porque o dono anterior. Ele já tirou a bomba original. Lembra que eu falei pra vocês já. Que um problema dessa caminete. É a bomba semi-eletrônica. Que é difícil manutenção. Difícil peça. E difícil achar quem arruma. Pois então. Aconteceu nesse caso aí. Se a Hilux 3.0 turbo. E tá com a bomba da 2.8. É porque o dono anterior. Teve problema na bomba. Não conseguiu arrumar. E adaptou a 2.8. Se tá funcionando bem. Pode deixar. Beleza? Mas vê se a sua caminete. Não é da 3.0 aspirada. É turbo mesmo? Mas deixa então. Deixa. Se não quebrou. Não troca. Beleza? A Josiane Tomaz. Falou. Bom dia Neto. Show seus vídeos. Beleza Josiane. Ela também tá presente aqui com nós. Hein galera. Você poderia falar sobre o diferencial LSD. Que vem equipando as caminhonetes. Pois possui uma Triton. E ele vem com o sistema. O óleo diferencial é especial? Obrigado. Sim Josiane. É óleo especial. Tem que ter óleo com ativação LSD. O Repsol que a gente tá usando agora. 75W90. Vem com LSD. Então a gente pode colocar tranquilo. Ele afumou o diferencial positivo. Ele funciona mais ou menos assim. Enquanto uma roda tá patinando. Ele canaliza a força pra outra roda. Que tá firme no chão. Entendeu? Então. Teoricamente. Poucas vezes você precisa de ligar a tração. Com o diferencial LSD. E ele. Ele é. Ele é. Bagual de tropa. Ele é a bagualada do diferencial. Beleza? E o óleo dele sim. É especial. Tem que ser o óleo pra engrenagem. Com ativação LSD. O Mauro Filho. Fazendo perguntas sobre a garbosa. Então. Garbosa. Qual a faixa de quilômetros que ela faz na cidade. Estrada. Toda regularizada. Mauro Filho. Tem dois vídeos que eu fiz aí. Diário de bordo. O último. Nessa viagem que eu fiz pra Cuiabá. Ela fez 9.71. É isso né moçada? Aquele vídeo diário de bordo. 9.71. Consumo. Eu saí de Sinop. Fui pra Cuiabá. Andei na cidade. Voltei pra Sinop. Deu 9.71. Aqui. Dentro da cidade comigo. Ela faz 8 km por litro. Amigo. Qual a faixa de preço dela. 2001. 2.8. Mauro. Se ela tiver boa. Prepara seus 45 a 55 mil reais. Essa da revitalização. Que tá nesse vídeo aí. Ofereceram pro dono dela 70 mil reais. E ele não aceitou. Já me ofereceram 45 na Garbosa. E obviamente eu não aceitei. Olha o Marco Aurélio aí gente. Que é isso né Tão. 15 dias acabou a pastilha. Quanto quilômetros enrolou nesses 15 dias. Nem taxista que o maior do dia todo gasta nessa velocidade. A marca da pastilha também é ruim. Sim. A marca da pastilha é ruim. Essa caminhonete. Ela faz. Ela dá assistência a duas fazendas. Uma fica no Pará. Daqui lá dá seus 700. Daqui lá dá uns 700 quilômetros. E outra daqui lá dá 20. E ele. Fez o correria. Ele andou nesses 15 dias. Uns 9 mil quilômetros. E gastou a partir daquela maneira ali. Beleza. Nessa época de safra aqui moçada. Caminhonete pra andar mil quilômetros por dia. Que é facilinho. Facilinho. Tem caminhonete que anda onde? Tem caminhonete que anda 10 mil quilômetros por. A cada 20 mil quilômetros. A cada 20 dias ela anda 10 mil. Vem trocar o óleo duas vezes por mês quase. Moçada. E pra nós encerrarmos em grande estilo. Uma pergunta do Gildo. Netão. Esse negócio de peça tá complicado. Isso tá em todo o Brasil. Quem divulga a marca de peça é a seção de peça. Só que hoje eles estão pegando aquelas peças que não tem qualidade. Para que seu lucro possa duplicar. Com isso. Ou obriga quase que quer com a gente aceitar aquilo que eles tem dentro da loja. É complicado. Eu mandei fazer um motor da minha caminhonete lá em Goiânia. O ano passado. Janeiro. Janeiro. Hoje ela tropeçou o valor. Paguei por peça MWM e por tanto no carro da caminhonete. Estão junto com o cabeçote sabor. Retetor sabor. Daquele pretinho. E com isso a turbina está puxando óleo do cabeçote para a turbina. Na parte de cima. Hoje estou tendo dificuldade enquanto a peça é no mercado. Tá difícil. Só por encomenda. E ele faz o maior pouco caso. Verdade, Gildo. Verdade, pessoal. O que o Gildo falou aqui. As fábricas de autopeça. Elas querem maximizar os lucros. E estão fazendo o que? Fazendo peça tudo em... China. 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 E aí acontece o que aconteceu com o Gildo. Às vezes. Às vezes o que acontece? Uma marca de renome. O cara empresta a marca. Manda fazer na China. Se ele acompanhar o padrão de qualidade. Beleza. Ok. Não tem problema. Algum perto da China, moçada. O problema é quando vem falsificado. Vocês lembram daqueles carros da China falsificados? Os carros que serão réplicas de outros carros? Procura na internet. Vocês vão ver aí. A China falsificando o carro. Falsificando mesmo. Pegava o carro e fazia uma réplica quase que idêntica. Mas de péssima qualidade. Eu li a matéria de uma réplica de um BMW. Que o carro até enferrujava. Com menos de seis vezes o carro enferrujava todinho. Enferrujava. O carro começava a se enferrujar. Impressionante. Essas coisas que não pode, moçada. E eu não sei até onde vai se controle de qualidade. Eu peguei pivô aqui. SKF. Para F250. E eles foram de medida. Bem mais estreito que o alojamento. Você colocava ele no alojamento. Ficava aquela folgona. Entendeu? Então assim. E assim está várias. Tem amortecedor bem famoso. Daquela marca do cachorrinho. Sabe? Hoje eu não instalo mais. Não instalo mais. Semana que vem. Tem uma revisão brutal de suspensão de raios em 2017. O amortecedor que quebrou naquela suspensão. É dessa marca. Mexo mais. Eu não mexo com aquela marca lá. Beleza? Aí igual eu falei para o meu xará lá. É difícil eu falar a marca pessoal. Porque se o cara vir aqui. Ele pode me processar por danos morais. Eu tenho que provar com o laudo técnico. Aquela peça deu defeito. Eu tenho. Nossa. Eu sei mexer esse ramo aí. Não sei como é que funciona. Então é melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Igual eu disse para você. As pessoas ligam o modo pinha. Em vez de querer entrar em contato com os donos mecânicos. Os mecânicos. Os donos de oficina. E perguntar. O que que eles podem melhorar nas peças. Eles vão falar que a peça dele é boa. E fica aquela. Aquele jogo de empurra. Que eu não faço mais parte. Como disse o Mauro Frango. Deu problema na TV dele lá. Joga fora e compra outra. Entendeu? Tem algumas coisas moçada. Que é melhor você não se estressar. Para que que você vai lá ouvir o cara mentir para você? Para que? Você sabe que ele vai mentir para você? Ou vai te enrolar. Falar da densidade da borracha. Do fluxo cibernético. Das moléculas radioativas. Das reentrâncias dogmáticas. Do fluxo intrasensorial. Do valor específico intransigente. Para que que você vai ouvir essas palavras cara? Que não dizem nada. Como? Como? Cara. Deu problema? Ora para Deus aí. Para você comprar uma peça boa. Esquece. E no caso do Gilda é complicado. Porque é um motor cara. Um motor. Ele buscou usar peça MWM. E pelo visto. A MWM botou sabor dentro. Essas parcerias também. Que a gente tem parceria comercial. Mas será que é parceria mesmo? E sem falar. Nas peças falsificadas. Que vem a caixa MWM. E na verdade é falsificada. Então. É complicado. Tudo tem que ser de confiança moçada. A auto peça tem que ser de confiança. O mecânico tem que ser de confiança. Tem que ser todo um relacionamento de confiança. Mas no Brasil hoje em dia. Ser honesto é a maior balandragem do mundo. Mas é assim moçada. Eu acredito que esse mundo tem um Deus verdadeiro. Poderoso. E que julga com mão de ferro. E que dá cada um. De acordo com a sua personalidade. Beleza moçada. E assim. Nós encerramos mais um. Perguntas e respostas do PDM 4x4. Ah. E para não perder a tradição. O recado. O recado. 2020. 2.0 das gêmeas. Laura. Você já viu o canal do tio Neto? Sim Luiz. Isso é muito legal. E gente. Não é para o feito. Deixar o seu like. Se inscrever no canal. E tocar o sininho. Uhul. Tchau. Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.